É assombroso o que esse moleque joga bola. 17 anos, 1,85m de altura, elegância para jogar, coragem, qualidade e também imposição física. E além de tudo, fala inglês fluentemente, faz faculdade, um baita jogador, o Corinthians tem uma joia em suas mãos. Eu estou falando de Gabriel Moscardo. Lembrem bem desse nome, tá? Lembrem bem desse nome. Além disso tudo, Gabriel Moscardo não vem cantando só os olhos dos torcedores corintianos, mas sim dos fãs de futebol mundo afora. É um jovem que, apesar da idade, sabe se posicionar muito bem em frente às câmeras, também sabe se posicionar muito bem diante dos seus adversários que o provoca dentro de campo. Esse é um dos principais jogadores, cria do terrão alvinegro, que o Corinthians tem que aprender a lapidar e cuidar com muito, muito carinho. E hoje o torcedor corintiano não consegue ver 11 jogadores em campo e desses 11, um deles não ser Gabriel Moscardo. Gabriel Moscardo virou peça fundamental no esquema tático da equipe do Corinthians na temporada de 2023. E quando ele ficou de fora, o resultado, todo mundo viu o que aconteceu. Para um clube que nunca soube valorizar suas joias, saibam valorizar Gabriel Moscardo, tá? Um futuro muito promissor do Corinthians e também do futebol brasileiro. Futuro não, né? Já é presente. Então, Corinthians, valorize esse menino. Porque não existe volantes hoje no Brasil que joguem como o Gabriel Moscardo, que tem apenas 17 anos. Música 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 Música